Olá, o Casa e Companhia é a primeira revista eletrônica de arquitetura e design de Santa Catarina. A estreia foi na TVBV em julho de 1999. Bom dia, a partir de hoje, todos os sábados eu estarei aqui com você mostrando as novidades do mercado da decoração e da arquitetura. E nós vamos dedicar a estreia do programa Casa e Companhia, a maior mostra do setor no país. No início, era só um bloco e 10 minutos de produção. A resposta do público foi tão positiva que o programa cresceu. Hoje, são três blocos, meia hora de produção, com exibições diárias no canal 20 da NET. Em 10 anos, o cenário do programa mudou inúmeras vezes. Assim como as vinhetas. A linha editorial, porém, mantém o mesmo padrão. O critério de seleção de pautas tem como base qualidade, estética e bom senso em todos os estilos. Arquitetos e decoradores não pagam para aparecer no Casa e Companhia, o que nos garante isenção. O que mudou no repertório do programa é que, além das mostras de decoração nas principais capitais do país e dos projetos residenciais, também incluímos na nossa pauta projetos comerciais de bares. Opares, lojas, escritórios, Retaurantes, hotéis e pousadas. Opções de entretenimento em especial repercutem muito bem, pois além de mostrar o projeto em si, ainda revelam ótimos endereços para lazer e gastronomia. Mas o Casa e Companhia também está aberto a merchandising, não para profissionais, mas sim para fornecedores de produtos e serviços na área da arquitetura, da construção e do design. A credibilidade e a linha editorial do programa, com o melhor conceito entre os especificadores do Estado, fazem do Casa e Companhia uma excelente vitrine para o seu produto. Entre em contato com o nosso departamento comercial e abra um link com o universo selecionado de clientes. Obrigada pela atenção. A gente se vê no Casa e Companhia.